Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Olha aí, estamos de volta aqui no canal e dessa vez nós estamos celebrando esse que é o vídeo número 100 aqui do canal e claro, eu tinha que fazer alguma coisa que seria exclusiva para vocês e nós vamos, claro, mostrar um produto que, vamos dizer assim, é muito raro e que ele veio lá da China e ele acabou de chegar aqui no Brasil e eu acabei adquirindo esse produto porque eu tenho um Sonic, né? Como muita gente sabe, eu já acompanho no meu Instagram, sabe que eu tenho esse carro e eu sempre quis tê-lo de forma miniatura, até para colocar no meu armário aqui colocar nas minhas coisas, poder exibi-lo aqui junto aos meus objetos meus actions figures, até poder colocar entre eles e tal e eu queria colocar no meu carro e da última vez eu comecei a pesquisar na internet e acabei encontrando que existia essa versão do Sonic em miniatura na verdade, como vocês estão vendo lá na China, ele é o Avel, tá? É o carro da GM de lá que foi fabricado, na verdade, ele é desenhado na Coreia mas ele tem um outro nome lá na Ásia mas esse aqui é o GM Sonic que você conhece aí na rua de São Paulo, conhece os Estados Unidos que tem aí vários países onde esse carro foi comercializado, correto? bom, nesse vídeo aqui, já que é a nossa celebração, é celebrativo agradecendo a todo mundo que acompanha o canal para vocês eu vou fazer a abertura eu também acabei não vendo ainda direito esse carrinho aqui eu abri esses dias, mas eu não olhei direito não consegui mexer com ele eu falei, eu vou deixar para fazer então, vamos dizer assim, o React abri aqui com vocês e mostrá-lo em primeira mão para vocês, junto, claro comigo, podendo olhar novamente olhar em detalhes bom, vamos lá, vamos abrir que é o que interessa para nós bom, vem da primeira caixinha aqui como eu falei para vocês, ele é nomeado como Avel ele é o carro da GM lá na China vamos dizer assim, na Ásia, né? e aqui a gente tem a mesma coisa não tem muitos detalhes aqui a gente vai ver o símbolo da GM aqui desse lado da Chevrolet desse outro lado aqui é a mesma coisa não tem muitos detalhes você só consegue ver realmente a frente do carro e vamos abrir aqui para a gente ver como é a miniatura desse carro eu falei carrinho no início desse vídeo mas é uma miniatura pelo que eu sei, a proporção dele é 1,18 para quem se interessar quer ver qual é o tamanho correto dele é 1,18 vamos abrir aqui ele vem aqui numa caixinha de isopor deixa eu deixar a parte de lado vamos abrir aqui opa, já estamos no lado correto do carrinho vamos tirá-lo aqui da base e pôr aqui do lado não tem nada aqui dentro é só realmente o isopor deixa eu colocá-lo aqui em cima da mesa eu vou descer a câmera para ajudar para conseguir visualizar melhor deixa eu deixar a câmera aqui deixa eu prendê-la aqui aqui a gente faz tudo na hora certo? perfeito bom, aqui está o GM Sonic é exatamente como o carro original esse aqui é a versão hatch exatamente igual o meu carro meu carro é branco, não é preto mas infelizmente lá fora a miniatura só foi feita na cor preta mas ele é todo detalhado dá para ver que ele é todo detalhado ele tem aqui a antena as portas certo? aqui novamente a frente deixa eu dar mais um forro aqui para vocês esse aqui é um carrinho vamos dizer assim, bem completo ele tem suspensão aqui na parte frontal e traseira então ele tem aí uma ele parece mesmo um carro de verdade ele tem algumas coisas aí diferenciadas de uma miniatura aqui vocês vão ver que dentro do motor deixa eu abrir aqui desse lado aqui ele tem algumas um desenho do motor mais ou menos fazendo uma réplica aí do motor do carro vou deixar aqui para vocês visualizarem é muito legal é um motor ecotec e tal outra coisa legal nele são aqui os espelhos ajustáveis igualzinho o carro original certo? você consegue mover você também consegue abrir a porta do veículo deixa eu mostrar aqui para vocês a parte interna você também consegue abrir a porta traseira deixa eu ver se eu consigo abrir vai ser um pouquinho difícil de conseguir fazer isso aqui também temos a porta do passageiro também desenhada igual ao carro original que tem um desenho que vai até o painel vou fechar aqui agora a porta traseira aqui me complicou deixa eu ver se eu consigo abrir a porta da frente vou tentar ver se eu consigo colocar não vai dar para colocar o dedo bom, de qualquer forma eu vou passar em frente aqui e eu vou mostrar para vocês a traseira também que é muito legal aqui ó também fazendo uma réplica muito legal do carro e como vocês podem ver tem um tem uma fita aqui que para você puxar deixa eu tentar ver se eu consigo segurar aqui e lá dentro tem a roda, o step lá embaixo claro que não é uma roda na verdade é bem fininho mas dá a impressão que é o step que está lá dentro achei muito legal comprei na verdade não sabia que ele fazia tudo isso acabei ficando surpreso ao momento que eu recebi eu comecei realmente a abrir o carro eu vi que ele realmente era ele era cheio aí de de coisas que poderiam ser abertas exibidas e tal realmente a porta de trás aqui é um pouquinho mais difícil eu vou ter que encontrar uma forma de poder abrir essa porta aqui não sei bem como é que eu vou fazer isso mas depois quando eu colocar no meu armário lá que eu vou colocar na minha estante melhor assim para conseguir abrir e deixá-lo tudo aberto que é a parte mais legal onde você poder deixar aqui abrir aqui abrir as portas abrir aqui deixá-lo descendo exibido de uma forma bem legal bem diferente parecendo claro um carro de verdade bom eu queria mostrar com vocês na verdade eu recebi esse carrinho então porque como eu tenho esse veículo eu queria tê-lo na minha coleção também junto com as minhas action figures que eu tenho aqui no meu armário na minha estante vamos dizer assim e eu achei que seria um bom complemento uma coisa bem legal dificilmente a gente tem isso no Brasil dificilmente a gente consegue ter um carrinho desse no Brasil esse aqui custou 150 dólares demorou aí quase três meses para chegar da China demorou bastante e ele chegou então para a gente festejar aqui o nosso vídeo número 100 nada melhor do que mostrar o que é diferente é exclusivo e que realmente é muito legal para quem gosta desse modelo aqui vai ficar com certeza vai ficar apaixonado e vai gostar bastante ah, outro detalhe aqui antes que antes da gente fechar o vidro é o vídeo deixa eu fechar aqui é fechar as portas aqui eu vou mostrar a parte de baixo para que vocês tenham mais ou menos a ideia de como é que é também olha, você tem tudo desenhado você tem aqui ainda a parte do motor mais ou menos mostrando escapamento ainda tem a parte traseira aqui a parte do step infelizmente não vai dar para mostrar eu acredito que não mas você dependendo da forma que você olha aqui você consegue ver o amortecedor aqui você consegue ver a mola para fazer aquele aquele sisteminha de amortecimento outra coisa é que as rodas são móveis aqui e ela mexe a direção na parte interna deixa eu tentar abrir aqui mostrar para vocês aqui ele tem um jogo ali que consegue mexer muito legal bom, então esse é o GM Sonic 1.18 a proporção 1.18 bem detalhado diferente e que esperamos que chegue mais no Brasil quem sabe existem pessoas que possam importar para o Brasil e trazer mais dessas miniaturas mais perfeitas mais sofisticadas é isso espero que você tenha gostado desse vídeo agradecendo a todo mundo que está assistindo o canal que já se inscreveu já estamos quase com 920 inscritos aqui no canal se você ainda não é inscrito já se inscreve tem muito vídeo legal chegando aí e com certeza eu vou fazer mais unboxings diferentes que nem esse mais ou menos esse aqui é um unboxing e review mas eu tenho outras coisas que eu também quero mostrar aqui no canal não só tecnologia mas mostrar algumas coisas para vocês diferenciadas espero que vocês gostem também então agradeço, muito obrigado e até a próxima